No serviço de ovo falante No morro do pau da bandeira Quem avisa o Zé do Caroço Amanhã vai fazer amoroso Ela tá na favela inteira Ah, como queria que fosse mangueira Que assistisse o Zé do Caroço Pra falar de uma vez esse monstro Carnaval não é ciclosso Nossa escola é raiz, é bandeira Mas o amor do pau da bandeira O de uma vida é saber o verdadeiro E o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha Que mora ou presta-feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela E que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele diz que é o seu pai da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do Paulo da Bandeira No morro do Paulo da Bandeira No serviço de alto parante No morro do Paulo da Bandeira Quem avisa os dedos do caroço Amanhã vai fazer amoroso A letra não foi pela inteira Ah, como eu queria que fosse mangueira Que existia esse cruz do caroço Pra falar de uma vez esse moço Carnaval, noite, colosso, nossa escola é raiz É bandeira Mas seu povo do Paulo da Bandeira De uma vida em saber o que é verdadeira E o Zé do caroço trabalha E o Zé do caroço batalha Que embala o presta-feira E na hora que a televisão brasileira Destraga todo mundo com a sua novela E que o Zé põe a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quebra o pé da favela Estarás sendo um novo líder No morro do Paulo da Bandeira Estarás sendo um novo líder No morro do Paulo da Bandeira 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 Obrigado.